Roberta, por favor. A imprensa internacional está cobrindo as manifestações do povo brasileiro que estão nas ruas de todo o país. Para trazer esse assunto a vocês, eu vou oferecer a vocês alguns conceitos para a gente poder contextualizar. Vocês sabem o que significa no conceito puro o que é golpe? O que configura um golpe? Violar, ignorar, rasgar a Constituição Federal brasileira e exercer o poder de forma hegemônica e generalizada. Por exemplo, quando alguém prende uma pessoa sem apresentar uma base legal do crime, sem informar qual lei, é um ato que viola a Constituição Federal. Quando alguém censura, a Constituição Federal proíbe a censura. Quem censura, comete um crime contra a Constituição Federal, contra o Estado Democrático de Direito, contra a nação formada pelo povo brasileiro. Então, quando o povo percebe que o Brasil vive em um estado de exceção, que significa num conceito jurídico, sem respeito às leis, sem respeito à ordem legal. E com o Congresso Nacional, acovardado, há muito tempo, e de joelhos, deixando o povo sozinho, o que o povo faz? O que a Constituição Federal permite o povo fazer? Ir às ruas. E pedir ao poder, independente das forças armadas, aquilo que a Constituição Federal coloca como uma das missões das armadas. Que é a reposição da lei e da ordem no nosso país. E talvez, com as leis sendo respeitadas, com as separações dos poderes sendo garantidos, como uma república, O povo brasileiro poderá voltar a contar também, por exemplo, com o Congresso Nacional. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque parte do consórcio de imprensa no Brasil, acusa o povo brasileiro, nas ruas, de golpistas. E denomina a livre manifestação do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal, de atos antidemocráticos. Em ditaduras, em regimes totalitários, como Cuba, Venezuela, o controle da informação, a censura, é um recurso para controlar as pessoas. Para impor a ditadura. E o Brasil é uma nação livre, cuja Constituição Federal assegura que todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso à informação. Tem direito a uma imprensa livre. E parte da imprensa brasileira comete um crime contra o povo brasileiro, silenciando ou batendo palmas para todo aquele que censura, quem quer que seja. Não importa o partido. Não importa a ideologia. O povo brasileiro não aceita as injustiças. E as manifestações têm recebido a cobertura da imprensa internacional. Furou a bolha. Chegou lá fora. Vejam, na imprensa internacional, de todas as vertentes ideológicas, é importante afirmar, seja nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, circulam verdades que estão sendo censuradas e perversamente deturpadas por grande parte da imprensa brasileira. Nos Estados Unidos, você encontra matérias de jornais de todas as vertentes políticas, é muito importante frisar. E que deu o estopim para outras mídias internacionais passarem a gerar notícias próprias e independentes. Porque eles perceberam o que faz grande parte do consórcio da imprensa brasileira. Os olhares responsáveis do mundo se voltam para o Brasil e centenas de repórteres internacionais estão aqui, acompanhando as manifestações do povo brasileiro. Enquanto isso, parte da mídia brasileira perde total a credibilidade perante o povo brasileiro e o povo se sente desamparado com o comportamento de uma imprensa que parece estar contra o povo.